Salve nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Como foram de copa? Tudo beleza? Nosso Brasil infelizmente não ganhou, né? Mas fazer o que? A gente não levou Raiden, não levou Neilton, não levou André Lima, como é que vai ganhar copa desse jeito, né? Antes que vocês reclamem aqui que eu tô sem cinto, tá? Eu tô com o carro parado aqui, não tô com o carro em movimento, tô no lugar parado, tá? Desculpa aí o mau exemplo da última vez que eu gravei aqui dentro do carro sem cinto de segurança. Foi muito irresponsável da minha parte, além de tudo eu tenho recebido algumas multas devido a esse meu mau hábito. Então crianças que estão aprendendo a dirigir agora, não façam isso em casa, tá bom? Mandar um salve aí pro UziFootClub que mandou essa camisa aqui da hora pra gente, quem quiser saber mais aí, entra lá no Instagram dos caras. Mas antes de começar esse vídeo eu queria pedir uma coisa pra vocês, por favor meus amigos e minhas amigas. Eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu criei um canal só meu, pessoal, pra fazer um caso de maluquismo. E eu estou próximo de chegar aos mil inscritos nesse canal, pai, que coisa maravilhosa. Graças a vocês, é muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Só que tá faltando aí ainda umas 200 pessoas, então eu vou pedir pra você que tá me assistindo agora, para tudo que você estiver fazendo aí agora, tudo, pare tudo e se inscreva no meu canal. Eu vou deixar o link, é o primeiro link que tá aqui, você vai gastar 10 segundos da sua vida. Você não vai gastar mais do que isso de jeito nenhum, 10 segundos. Você clicou, você inscreveu, saiu, pra você nem assistir depois do vídeo. Para agora, antes de continuar o vídeo, clica no link que tá aqui embaixo, ou então nesse que eu vou deixar aqui no cantinho, acho que é do lado de cá, no card que vai aparecer aqui agora, tá aparecendo já. E se você fez isso, que eu te pedi, que Deus encha a sua vida de bênçãos. Feito isso, vamos para o vídeo, falar das novas contratações do Vitória. E como eu falei também aqui no último vídeo, a exceção de Aroca, que eu esqueci de citar também nesse vídeo que eu tô falando, eu não conheço as contratações. Porém, as contratações vêm com uma referência muito boa de alguns setoristas, de jornalistas, que cobrem o dia a dia dos países, dos respectivos jogadores. E isso tem animado a torcida rubro-negra, que tá achando aí que o Vitória vai retornar ao segundo turno mais forte, né? Menos vulnerável, como tava aí no começo do ano. Além de tudo, a gente teve aí, né, quatro baixas também, né, alguns foram reforços, foi aí Denilson, que foi pro Atlético Mineiro, Belusso, que foi pro Curitiba, William Correa também, que foi pro Curitiba, e José Welleson, que aí também foi pro Atlético Mineiro. Então, foram dois pro Atlético Mineiro, dois pro Curitiba, e esses reforços aí, que eu confesso a vocês, a exceção de Aroca, que pra mim é muito bom jogador, acompanho desde a época de Santos. Não sei se ele tem mais aquela mobilidade toda que ele tinha aí na época do Santos e tal, mas se ele estiver bem fisicamente, vai ajudar muito. Ele ajuda muito a articular a jogada, é um cara que se movimenta bastante, aquele jogador que tá em todos os lugares do campo, sabe? Os outros jogadores eu não conheço, então decidi fazer o seguinte, eu peguei melhores momentos desses jogadores pelo YouTube. Poxa, mas os melhores momentos, o cara sempre vai ser bom, porque vai pegar os melhores momentos do cara. Concordo com você, esse o tal do DVD, que antigamente era o DVD, agora a gente pega esses vídeos aí de melhores momentos no YouTube, dribles, assistência, skills, e aí você vê o cara fazendo um bocado de porra lá, o cara vai jogar, o cara não joga porra nenhuma, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, eu vou deixar a critério de vocês aí, obviamente, eu vou copiar do YouTube, eu não vou ter paciência de sair procurando jogos do cara pra fazer minhas próprias edições. Então, eu vou pegar os melhores momentos desses melhores momentos, quem quiser os vídeos completos de cada jogador, também vai estar na descrição, abaixo do meu canal, que inclusive, se você não se inscreveu, se inscreva, pare de novo tudo que você tá fazendo. Agora, fica aí com os vídeos, os maiores momentos das novas contratações do Vitória. Então, é o final desse vídeo, deixe seu like e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!